Galera do Youtube, estou aqui para gravar mais um vídeo do HPP Collection E essas são as moedas que eu garimpei em uma troca na faixa de 150 reais e obtive esse resultado Essas aqui de 5 centavos aqui da parte de cima são umas moedas com batida dupla Batida dupla assim, data vazada, 98 que eu gosto de guardar Essas aqui são as moedas soberba, que eu sempre separo elas das outras Essa aqui é uma de 2.650 centavos Essa daqui são as de 10 conservada, que eu separo também, essas aqui são as de 25 Essa aqui é uma de 2.013 com a batida dupla na palavra centavo Não dá de ver perfeitamente Essa aqui é uma 2001 e 2 2002 com uma sobra de metal no i da palavra Brasil Essa aqui é uma 2001, ela está bem deformada Com a sobra de metal na palavra cavalo, essa aqui não serve quase nada Essa aqui é uma de 25 De 2001, ela está meia preta, suja Com a sobra de metal no i da palavra Brasil Essas aqui são 4 moedas de cupionico 98 que eu obtive nessa garimpagem Uma 2001 Uma 98 de 25 Uma 2000 de 25 Uma BC 40 anos Um real Aqui Um real 2005 Com a infígio da república Um real normal Essas duas aqui são de 50 centavos Com Cunho quebrado A sobra de metal Que essa aqui é 2003 E essa aqui Com menos sobra de metal É uma 2008 Uma 99 de 10 centavos Que essa aqui já é a sexta moeda 99 de 10 centavos Que eu encontro Ainda tem uma sobra de metal no Dom Pedro Essa aqui É uma 2 mil E 10 5 centavos Com o Brasil duplo Essa aqui é uma 2 mil e 2 De 5 centavos Com o Brasil duplo Essa é a segunda moeda minha Desse mesmo ano 2002 Com essa mesma batida Brasil duplo E eu já vi Num vídeo do Edson K Uma moeda de 2002 Com essa mesma batida dupla E essa aqui é a segunda E essa aqui é a segunda Vou estar mostrando em outro vídeo Para vocês verem As minhas moedas da batida dupla Com as palavras Brasil duplo A maioria são com o Brasil duplo E essa aqui é a segunda de 5 centavos Do mesmo ano 2002 Com essa palavra Brasil duplo Essa aqui é uma 2 mil e 1 Com a batida dupla No Brasil Aqui não dá de ver direito Mas Ela tem um pouco de batida dupla Só dá de ver com o olho macro Não vou voltar Mostrando o modo do vídeo E não ficar grande Essa aqui é outra 2 mil e 1 Essa aqui dá para ver Com o Brasil duplo De 25 Com o Brasil duplo Tem várias moedas Com o Brasil duplo E só nessa garipagem Encontrei Essas aí Que eu estou mostrando E essa aqui Olha Que moeda interessante Brasil duplo 2013 50 centavos E já vi Edson K Mostrando Não estou lembrado Qual foi o ano Que ele mostrou Com essa mesma batida Num Brasil duplo Só o Brasil duplo Que saiu E é uma moeda Bem interessante Que eu encontro muito E incrível Vou mostrar ela aqui de novo Que eu nunca encontrei Nenhum reverso invertido E nem reverso horizontal Já faz quase 2 anos Que eu comecei A colecionar moeda O que me incentivou A colecionar moeda Foi as moedas Das olimpíadas E sempre encontro Moeda com batida dupla Com um vazado Mas nunca encontrei Nenhuma Reversa horizontal Reversa erguida Já encontrei Uma reversa horizontal De 25 Inclinada Mas não é Totalmente Reversa horizontal E por último A moeda de 50 centavos Dois mil e dez Falsa 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 Eu não tenho 100% de certeza Que ela é falsa Mas eu creio Que De 80 a 90 Ela é falsa Mostrar aqui Para você Peguei esse imã Aqui Um imã Bem fraco No modo de dizer Essa Com exemplo Com exemplo Essa aqui De 2008 Ela pegou Ela é verdadeira Essa falsa Só para essa falsa Não pega Repetindo para vocês Ficar bem melhor Ó Mas não é Modo disso Que você sabe Que essa moeda É falsa Que por exemplo Essa 2001 E essa 2010 Ó Essa aqui É cupronico Cupronico É um metal Que não é Atraído Pelo imã Mas essa aqui Eu creio Que ela é alumínio E 2010 Olha para Toda essa moeda Como ela É bem Mal feita Aqui quase Não sai o nome Ordem Brasil Ordem Progresso Mas ainda sai um pouco Mas Pelo visto Já Você já conhece Que é uma moeda falsa Tem muita moeda falsa E eu já encontrei Duas A primeira De 50 É essa aqui Eu encontrei Uma de 50 De 94 Mas olha A diferença Dessas moedas Essa aqui É verdadeira Essa também E essa aqui É falsa Ó os detalhes Sai quase nada Isso É para você Ver O que é moeda Falsa ou verdadeira Isso Isso foi um vídeo De hoje Da minha garipagem Que eu encontrei Essas moedas Todas elas Vão fazer parte Da minha coleção Exceto Umas aqui Que eu vou guardar Elas separadamente E Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau